Abraçamos a missão de lutar por um mundo melhor Tendo como ferramenta a educação e o amor Nossa metodologia fundamentada está Dentro dos quatro pilares, teoria da educação Aprender a conhecer, aprender a ser e fazer Aprender a conviver, colégio e senhor crer Aprender a conhecer, aprender a ser e fazer Aprender a conviver, colégio e senhor crer Quando tudo começou, dedicada à criança Nossa escola batizada foi com o nome guri Mas com o passar dos anos, a escola amadureceu Incluído foi o senhor ao seu nome desde então Aprender a conhecer, aprender a ser e fazer Aprender a conviver, colégio e senhor crer Aprender a conhecer, aprender a ser e fazer Aprender a conviver, colégio e senhor crer Dentro da pedagogia, nós propomos construir Cidadãos com a visão de harmonia e de saber Aprender a conhecer, colégio e senhor crer Vinculada à família, nossa escola sempre está Encaminhando nossos jovens ao futuro de vitórias Aprender a conhecer, aprender a conhecer Aprender a conhecer, aprender a ser e fazer Aprender a conviver, colégio e senhor crer Aprender a conhecer, aprender a ser e fazer Aprender a conhecer, aprender a ser e fazer Aprender a conhecer, aprender a ser e fazer Aprender a conhecer, colégio e senhor crer Com grande felicidade, hoje podemos dizer O quanto é gratificante poder cumprir o dever Aprender a conhecer, aprender a ser e fazer Aprender a conhecer, nós 좋은 que somos Aprender a conhecer, aprender a ser e fazer Aprender a conviver, colégio guri, Senhor crê